Tentando começar, tanto no YouTube, olha a quantidade de comentários que nós já temos, acabamos de entrar e já temos comentários. Tudo bem? Eu sou o doutor Júlio Gogetti, ginecologista especializado em fertilidade e hoje nós vamos falar de gestação ectópica. Por que a gestação ectópica pode acontecer? Por que nós precisamos de um tratamento ou de outro? Quais são as principais causas, o que vai acontecer com uma gestação ectópica e como podemos tratar? E finalmente nós vamos falar de qual é a expectativa de uma nova gravidez depois de que alguém engravidou com uma gestação nas trompas. Bem-vindo a todos que estão aí, tanto no Instagram, tem um monte de gente já, Luciana, Cíntia, Ana Paula, um grande abraço para vocês. também no Facebook, temos muita gente e mais gente ainda no YouTube. Pessoal, muito obrigado por todos estarem aí. Eu já vi que vocês já estão fazendo algumas perguntas, mas queria que vocês me comentassem em todos os vídeos que vocês estão vendo agora, todas as pessoas que estão aí ao vivo, se vocês estão me ouvindo bem ou não. Oi, Tatiana, Beste, Tatiana, Camila, Luísa, Paula, Tatiane, Dr. Davi, um grande abraço para você. Agradeço todos os teus comentários, compartilhem aí. Quem está nos grupos também, pessoal, compartilhem. Quem quiser compartilhar nas suas redes sociais, pode compartilhar. quem prefira compartilhar nos grupos, no WhatsApp, onde são todos os grupos de pessoas que estão tentando engravidar, compartilhem também. Isso ajuda a gente e ajuda a que muitas pessoas possam também entender e procurar ajuda quando é necessário. Muito obrigado aí, Dr. Davi, que está aí também, um especialista de Rio Claro, especialista em fertilidade. Quem precisa de ajuda aí, em Rio Claro, pode procurar o Dr. Davi também. Muito obrigado, pessoal, por todos os comentários. Nós vamos... Uma das perguntas, que é um dos temas que nós já vamos comentar, diz que uma trompa e dois ovários pode engravidar normal. Um dos tratamentos da gestação ectópica nas trompas é retirar a trompa e ficamos com dois ovários e uma trompa. Qual vai ser a nossa expectativa de gravidez? Nós vamos terminar falando desse tipo de tratamentos nesse momento, né? Tive uma ectópica, tive uma hemorragia interna, tive que tirar uma trompa e um ovário. Fiquei só com uma trompa alongada e obstruída. Nesse caso, posso engravidar com a FIV? Muito boa a tua pergunta, Erlani, muito, muito boa. Tive gravidez ectópica em dezembro, descobri antes da ruptura. Fantástico, ótimos, ótimos os comentários de todos vocês. Aqui no YouTube vamos ver. 41 anos, FSH de 31, uma das trompas funcionando e dois ovários. Michelin, procure a ajuda de um especialista urgente para que ele possa ajudar você. Gravidez ectópica, estou lendo os comentários que são estritamente de gravidez ectópica porque são muito interessantes, todos relacionados com o tema. Então, para que vocês vejam como depois nós vamos ir desenvolvendo e respondendo a todos esses comentários. Agradeço para todos vocês que estão dando seus likes aí no Facebook. Inúmeros likes, adoro isso. No Instagram tem como dar corações e likes também. Adorarei também receber de vocês, pessoal. Aí tem, aí tem. Muito bom. Mas agradeço para todo o pessoal do Facebook que está pondo aí seus likes e compartilhando. Para o pessoal que está também aqui nos assistindo. Doutor, queria que você falasse um pouquinho sobre aborto instantâneo em outro vídeo. Tamires, temos três vídeos de aborto recorrente. Procura nos nossos vídeos no YouTube. Pessoal, que legal. Vou tirar um print aqui de vocês dando likes. De vocês dando likes, a quantidade de likes, adorei. Perdi as minhas trompas por duas gravidezes tubárias. Por que que a Mônica perdeu suas trompas? Muito bem. Vamos ver. Boa noite. Tive uma gravidez ectópica há seis meses e ainda não tive menstruação. É normal? Retirei uma trompa e o ovário direito. Retiro a trompa. Tive uma ectópica. Acabei tendo uma hemorragia interna. Tive ectópica. Não tenho ovário policístico, esterossalpinografia. Minha trompa aqui restou. Está ótima. Perde a boa mobilidade. Mas tentando faz oito meses e nada. Estou com ovulação tardia. Tenho 30 anos. Diz a Roberta. Ótimos, ótimos seus comentários. Muito obrigado para todas pelos comentários. Porque acontece que todos os comentários que vocês fizerem ou dúvidas, a maioria das vezes, vão atingir um inúmero grupo de mulheres. Quando você compartilha a tua dúvida que tem relação com o tema, isto faz com que responda essas dúvidas para outras pessoas também. Então, fico muito feliz de que todos vocês estejam compartilhando. Vamos por aqui, aí, perfeito. Acho que estão vendo bem. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Eu já vi aqui no Facebook. Estão me ouvindo muito bem. Obrigado por tantas informações. Eu fiz a reversão de lacaduna. Só consegui não religar. Só uma. Ela ficou com 4 centímetros. Vou poder engravidar. Tem falado de adenomiose. Temos alguns vídeos também de endometriose. Muito bem. Eu vou virar aqui no Facebook para que vocês consigam ler de maneira correta. No Instagram. Um abraço, Dri, para todo o pessoal que está aí. Duas Fives não engravidei. Tenho cisto. Atrapalha. Um abraço para todas as que estão aí ao vivo também. Só no Instagram que nós vamos ver ao contrário. No YouTube. Eu acho que vocês estão lendo corretamente no YouTube, pessoal. Me falem, senão a gente tenta virar aqui. Mas acredito que no YouTube vocês estão me vendo bem. Rosi, Rosi, é normal sim? Meninas, me confirmem se no YouTube vocês estão conseguindo ler corretamente as letras. Sim, perfeito. Muito bem. Então, no Facebook agora também. Não é endometriose, mas adeno de fuso global. Perfeito. Anailde, um grande abraço. Boa sorte para você. Você demais. Obrigado, diz aqui, Leny. Muito bem. Vou respirar um pouquinho e já começo com vocês. Vou compartilhar aqui no nosso grupo. Para quem ainda não participa do grupo, convido vocês a procurarem o grupo do Bate-Papo da Fertilidade. Estou colocando aqui o grupo do Bate-Papo da Fertilidade e eu vou compartilhar. O grupo do Bate-Papo é no Facebook. Chama o grupo do Bate-Papo da Fertilidade. Mas depois eu coloco o link para vocês poderem participar também. Só pessoas... Ops... O YouTube caiu. Bom, infelizmente ele caiu, mas já vamos por. Então, vou compartilhar o nosso vídeo no grupo. E logo disso começamos com todas as... Com todos os detalhes... Com todos os detalhes do tema de hoje. Tá bom? Muito bem. Estou compartilhando aqui para vocês. Quem quiser compartilhar nos seus grupos também pode. Vou tentar voltar aqui. Não entendi por que... Caiu, transmissão, retomar. Muito bem. Vamos ver, tomara que não caia... Gente, bom, para o YouTube... Acho que vamos ficar sem hoje. Vamos ver se eu consigo. Olá, pessoal. Tudo bem? O YouTube parece que está com alguns problemas. Convido vocês a participarem no Facebook ou no Instagram para participar do Bate-Papo ao vivo. Muito bem, pessoal. Então, continuamos aqui. O que nós temos hoje? O que nós temos hoje? O que é a gestação ectópica? Para quem está... O que é a gestação ectópica? Para vocês entenderem, muito obrigado aí por compartilhar. Caiu no YouTube, pessoal. Quem estiver no YouTube, comentem lá. Eu não consigo fazer isso agora. Comentem lá e coloquem. Pessoal, sigam no Facebook ou no Instagram, as duas... No Facebook ou no Instagram. Peço esse favor para você. Quando vai ser o tema da cola? Pergunta Carla. Bom, o que é o importante... O que é o mais importante para vocês entenderem? Por que funciona? Por que nós vamos ter... Por que nós vamos ter uma gestação ectópica? E como funciona isso? Naturalmente, nós vamos ter aqui a vagina. Aqui vão ficar os espermatozoides. Se vocês não conseguem ver, nem avisam. A gente põe um pouquinho mais perto aqui. Colocamos um pouquinho mais perto. Nós vamos ter o espermatozoide. E esse espermatozoide tem que fazer todo este caminho. Até onde que ele vai chegar? Vai chegar até o final da trompa. Onde? Nós vamos ter a ovulação. E a ovulação vai sair daqui. Este é o folículo, que tem um óvulo. E esse óvulo, quando ovula, aqui rompe o folículo, na metade do mês, naquele período, naquele período que vocês estão com muco, sentindo aquelas cólicas, tendo relações para engravidar, vocês vão ter essa ovulação e esse óvulo vai entrar na trompa. Então, é aqui onde acontece a fertilização e é aqui onde começa a se formar o embrião. Então, quando nós temos um embrião que está se formando aqui, acontece que a gravidez começa aqui. Aqui é que nós vamos ter o primeiro embrião. Onde que ele está se formando? Neste momento, na ovulação, já teve os espermatozoides chegando aqui no final da trompa e acontece aquela fertilização. Essa fertilização vai fazer com que o embrião comece a tentar voltar. E nós vamos colocar o embrião aqui vermelho. E o embrião vai voltando. É o embrião o que se mexe para ele voltar dentro da cavidade? Não. E é aqui onde está a grande, diríamos, sacada de por que acontece a gestação ectópica. Acontece que, Priscila, se você puder, avisa lá nos comentários do YouTube que estamos ao vivo no Facebook, porque não consigo entrar mais. Não sei o que aconteceu. O YouTube hoje está de folga, está índia de carnaval, por isso que ele não chegou. Então, aqui. Tem aqui só para ver todos os comentários. Muito bem, então, quando nós temos o embrião, o que estava comentando? Quando o embrião é formado aqui, esse vermelho é o embrião. É o embrião que ele vai girando e vai chegando? Não. Não é o embrião o que vai fazer esse caminho sozinho, senão que é a trompa. Então, se eu tenho qualquer tipo de doença, alteração ou modificação de alguma maneira, essa trompa pode não conseguir levar com as suas cílias, porque a trompa tem aqui como se fossem uns dedinhos ou uns fiozinhos, os pequenos cílios, que são os que vão ir levando, empurrando esse embrião para que entre aqui, que seria o lugar correto, onde o embrião vai se implantar, que seria o lugar normal dentro do útero. Então, quais são aquelas causas que vão fazer que a trompa não consiga fazer aquele movimento para levar esse embrião até dentro do útero? E aí nós vamos ter causas que são de dentro da trompa e causas que são de fora da trompa. E, por exemplo, qual é a mais frequente? A mais frequente causa que vai produzir que as trompas e esses cílios não estejam bons são as infecções. E aí, quando a gente até colocamos um post no Instagram, onde nós falamos de que no carnaval, às vezes as mulheres não se cuidam, são novas e elas têm relações e têm transmissão de algumas bactérias. Algumas bactérias, como, por exemplo, a clamídia, que a clamídia vai produzir aqui, ela vai entrar pelo semen dos parceiros, se temos relações sem proteção, e essa clamídia vai entrar e ela vai produzir aqui uma reação inflamatória. Então, essa reação inflamatória, o que vai acontecer? O nosso corpo vai querer matar essa clamídia, só que quando ela mata a clamídia também produz uma cicatriz. E essa cicatriz é o que vai deixar a trompa aqui, por exemplo, mais dura, mais rígida. Então, nós vamos ter uma trompa que está mais rígida do normal e quando o embrião precisa passar por aí, ela não consegue fazer aquela movimentação, e essa movimentação é como se fosse intestino, então não consegue fazer a movimentação e o embriãozinho vai ficar aí, parado. Nesse momento, faz com que o embrião continue crescendo e ele tente se fixar, porque os embriões, naturalmente, eles vão tentar se fixar, indiferente se ele está na trompa ou se ele está no endométrio normal. Endométrio é aqui. O embrião não sabe. Ele leva seus primeiros, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, ele deveria estar por aqui, entrando no útero. E o que acontece se minha trompa, eu tive uma infecção por clamídia, por exemplo, e fez com que a trompa fique rígida. Aqui, aquelas trompas que às vezes vocês fazem esterossalpingografia, aquele exame para ver como estão as trompas, e diz, trompas rígidas. Esse exame é o que faz com que vocês tenham uma dificuldade, o exame nos permite ver isto, que veja essa rígida nas trompas, que às vezes não está deixando que entre o espermatozoide e outras vezes deixa que passe o espermatozoide, porque espermatozoide de nada, mas não consegue levar de volta o embrião. E nesse momento que não consegue levar de volta o embrião, é onde o embrião vai se fixar no meio da trompa. E aí ele começa a crescer. Ele começa a crescer e aí nós vamos ter o embrião que está começando a crescer e ele vai fazer com que essa trompa fique ainda que rígida, mas que ela comece a estar mais inchada. E é aqui onde começa a nossa preocupação. Porque a trompa foi feita para resolver, para receber os embriões? Não, a trompa não foi feita para receber os embriões. Então aqui nós vamos ter risco de que comece a se romper ou que comece a sangrar, né? Como ficaram? Ficou bom, né? Ficou ótimo. Muito bem. É isso que eu não treinei esse desenho. Mas, bom, então qual é... Obrigado pelos gostei. Obrigado pelos gostei. Então, que outra causa pode fazer que meu embrião, né? E aqui nós vamos pôr ectópica. Não vou escrever pessoal do Instagram. Aprendam a ler. Ao contrário, eu não consigo. O Facebook já resolveu minha vida mudando. Mas vocês entendem que aqui diz ectópica. Então, ou... Que outras causas, além da infecção, podem ser as que produzam alterações na minha trompa? Por exemplo, já falamos das infecções. Outra causa que é frequente é cirurgias que produzem aderências. Imaginem que eu tive, por exemplo, cirurgias de miomas. Ou que eu tive uma apendicite complicada. Quando eu tenho uma complicação, existe possibilidade que eu tenha alguma aderência. E aderências são reações do nosso corpo para tentar resolver algum outro tipo de infecção. E ela produz aqui, passe pela frente e ela esteja apertando essa trompa. Aí a trompa vai ficar bem fininha. Se a trompa fica bem fina, quando o embrião volta, ele vai ficar aqui. E também nós vamos ter uma gestação ectópica por causas de fora da trompa. Quais são outras possibilidades? Opa, doutor, eu queria... era isso que eu queria saber. Ótimo. Então, ela pode deixar a trompa elevada, diz também aqui as infecções. Sim, quando nós temos infecções externas, por quê? A infecção de doenças sexualmente transmissíveis, como a clamídia, que é uma das mais frequentes, ela vai afetar a parte interna da trompa. Quando nós temos infecções por fora, como por exemplo, apendicite, ela pode produzir alterações na parte de fora. Ou seja, meu intestino está tudo por aqui, tudo por aqui. Eu tenho uma infecção, uma apendicite complicada. E ela pode produzir aderências. Então, todos os tecidos estão colados lá na trompa e fazem que a trompa não consiga fazer seu caminho normal. O sêmen chega até aqui, fertiliza, mas quando o embrião vai voltar, ele não consegue voltar de maneira normal. Então, que outras causas de parte externa da trompa podem produzir isto? Nós já falamos então da infecção. Então, a infecção é uma das causas, a infecção de doenças, que se chamam doenças sexualmente transmissíveis, como a clamídia. Uma segunda causa, por exemplo, é aderências. Aderências. Uma outra causa pode ser também, como por exemplo, endometriose. A endometriose, e vamos ver aqui, vou tentar acompanhar seus comentários. Então, a endometriose é uma das causas externas também, que ela pode afetar. Para quem não conhece, o que é a endometriose? Endometriose são pequenas células, que estão dentro do útero, que elas crescem todo mês, com a esperança de que chegue o embrião. E às vezes, essas células estão aqui para fora. Podem estar no ovário, podem estar em cima da trompa. E quando essas células, que estão no lugar errado, você vai menstruar, essas células fazem com que aconteça uma inflamação. E reage nosso corpo igual do que uma infecção. Então, ele vai produzir aqui, de que a trompa fique mais dura, mais rígida, e ela não consiga fazer seu trabalho normal, que é de devolver o embrião para dentro. Então, infecção, aderências, cirurgias, já colocamos aqui. Cirurgias, como por exemplo, a gente falou de cirurgias da pelve, que também vão produzir aderências. Então, como por exemplo, as cirurgias de miomas. Outra pode ser muito importante para muitas de vocês, é, e tenho essa pergunta, é, Doutor, eu fiz recanalização das trompas, porque eu tive uma laqueadura. Depois da laqueadura, ficou uma área, e aqui nós vamos fazer... Vamos fazer só um pedaço do útero, e aqui nós vamos fazer a trompa. Aqui o ovário, e aqui a trompa. O que acontece na laqueadura? Na laqueadura, o médico faz assim. Ele junta aqui, faz um nó, corta, corta, e aqui vai ficar também com um nozinho. Então, ele cortou isto aqui, isto aqui nós não temos. Quando faz a recanalização, né, quando faz a recanalização, o médico vai tentar fazer isto. Vamos pensar que aqui temos uma trompa, ele vai cortar aqui, e vai juntar os dois pedaços. Este, com, este aí no WhatsApp, no Instagram, esqueci de tirar as ligações. Acontece que, nessa, lá que a, nessa recanalização, pode acontecer que a trompa não, ela tenha uma cicatriz aqui também. E aí ela fica rígida, nessa parte, onde fez os pontos, para recanalizar a trompa. Então, eu tive a laqueadura, recanalizamos as trompas, tirei este pedaço aqui, cortei e juntei, recanalização tubária, e pode aumentar o risco, também, de gestação ectópica. Por quê? Porque aqui fertiliza com o espermatozoide, e quando esse embrião vai tentar vir, ele pode ficar aqui e começar a se fixar. Por quê? Porque essa trompa fica um pouco mais dura. Bom, doutor, então, não é para fazer recanalização de trompas? Sim, é, mas temos que prestar atenção de que quando engravidamos, saber rapidamente se o embrião está no local certo, se não temos nenhum tipo de sangramento, etc, etc, que seu médico que fez a recanalização vai saber cuidar disso no momento correto. Tá bom? Muito bem, então, o que outras coisas temos como causa? Falamos de infecções, mas o termo que talvez vocês lembrem é salpingite. Salpingite, porque a trompa se chama salpins, é conhecida como salpins no termo técnico, e salpingite é infecção da trompa. Então, aquelas infecções que falamos também. E uma das perguntas foi aqui, bom, como resolver, quem tem a distribuição tubária, vamos prestar um pouquinho de atenção aqui às perguntas. A filha da Neide tem que prestar atenção com o especialista, por favor. Dependo do útero, ficou bem? Se desenhou do útero. O que mais? Vamos ver, Gislaine, um abraço para você, que ótimo ver você de novo. Silvio, um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço. Duas filhas. Bom, vamos ver aqui, uma das perguntas no Facebook diz, eu só tenho uma trompa, depois que fiz a retirada, uma trompa direita, engravidei. Agora, 18 semanas. Rápido, fantástico. Qual é a chance de uma gestação ectópica no tratamento de fertilização in vitro? É verdade que você tem maiores chances estatísticas quando comparação com ectópica em gestação natural? Sim. Sim. Isto é extremamente importante para vocês entenderem. Por quê? Quais são as mulheres que vão fazer tratamento de fertilização in vitro? Porque a Mariana nos pergunta, Dr. Júlio, é verdade que existe maior chance de gestação ectópica na fertilização in vitro? E sim, é verdade, mas o que acontece na fertilização in vitro? Essa fertilização que fazemos aqui é naturalmente feita aqui na ponta da trompa, não vai ser feita na ponta da trompa, senão vai ser feita no laboratório. Numa plaquinha de vidro, já são de plástico, mas antigamente era de vidro. Então, por isso, fertilização in vitro. É fertilizado fora e a gente vai pegar um pequeno cateter, estou buscando cateter aqui, mas não tenho, um pequeno cateter, onde eu vou pegar esse embrião, que é o mesmo, que está aqui, e vamos colocar aqui dentro, no mesmo lugar. Só que ele não está fixo. É um embrião que está flutuando, flutuando no meio do útero, e que ele tem possibilidades de ir para qualquer lugar. E por que a fertilização in vitro tem maiores chances de uma gestação ectópica? Acontece que a mulher que está fazendo tratamento de fertilização in vitro não consegue engravidar. E muitas delas vão ter doenças nas trompas, como por exemplo, uma trompa obstruída, as trompas mais rígidas, alguma doença na trompa, endometriose, ou todas aquelas que a gente já nomeou. Então, o que faz com que a trompa não consiga fazer aquela movimentação, essa movimentação aqui, eu acho que eu devo ficar meio engraçado fazendo assim, mas... Muito bem. Essa movimentação que naturalmente faria dos embriões irem para aqui, quando eu faço uma fertilização in vitro, essas trompas doentes não conseguem fazer essa movimentação natural. E se ela não consegue fazer essa movimentação natural, existe a possibilidade que meu embrião que eu coloquei aqui, ele possa entrar na trompa de novo. Por quê? Porque a trompa não funciona bem. E eu deixei o embrião aqui, mas existe um pequeno vilão, que é o útero, que ele está querendo ajudar a que o embrião não saia, o embrião não pode sair. Então, o útero faz o quê? Ele empurra o embrião para cima. E as trompas deveriam estar empurrando o embrião para dentro e ele ficar aqui. Mas se eu tenho só o útero empurrando para cima e as trompas quietinhas, porque elas estão doentes, existe um maior risco de que o embrião possa ir para uma trompa e se fixe, sinceramente, na trompa. Então, sim, existem chances aumentadas de gestação ectópica quando você faz fertilização in vitro. Bom, mas é grande? Não, na verdade, eu acredito que em cinco anos e quase, não sei quantos pacientes, mas inúmeras pacientes, estamos vendo, inclusive contando mulheres que não foram tratadas por mim, se não por outros três, quatro ginecologistas, a gestação ectópica, acontece muito pouco. Então, não é uma preocupação que nós precisamos ter quando vamos fazer fertilização in vitro. Além disto, sempre nós estamos pensando, mas a maioria das vezes não vai acontecer e às vezes até acontece, mas não termina em complicações. E o que significa isto de complicações? Minha água, que todas, que sempre vocês me perguntam, doutor Júlio, toma água ou não? Sexta-feira é o momento. Sexta-feira, a essa hora da noite, eu já falei com todo mundo, hoje tive 30 minutos para almoço, desde as sete e meia da manhã até agora, então imaginem como eu preciso treinar minha garganta. Mas bom, é hidratar. Então, um ponto importantíssimo. Bom, doutor Júlio, meu médico descobriu que eu tenho uma gestação ectópica. O que pode ser feito? Quais são os tratamentos? Ou primeiro, o que pode acontecer com a gestação? Existem vários tipos de tratamentos. Um, é tratamento com medicamentos, e já vamos falar de quando podemos fazer o tratamento com medicamentos. Dois, o tratamento com cirurgia ou expectante. O que é a congestão tubária, doutor? Deve ser que está um pouco fechada a sua trompa. Congestão tubária, resposta no ar. Então, tratamentos com medicamentos, tratamento expectante, expectante, e segundo, tratamento com cirurgia. E agora nós vamos ver aqui, já fizemos um, vamos fazer outro desenho. Agora vamos fazer o desenho, o mesmo desenho do útero. Este é o útero. Aqui temos a trompa e temos a gestação ectópica. Aqui nós vamos ter o embrião. Então, isto é a gestação ectópica. O que pode ser feito? Não todas as gestações que estão na trompa vão evoluir a uma gravidez completa. Você pode ter uma gestação ectópica que ela se fixe, mas que não evolua a uma gravidez maior. Isto quer dizer, tenho visitantes aí, isto quer dizer que minha gestação, talvez, sozinha, ela possa parar. E o que acontece se ela para? Então, isto significa que, se eu tenho uma gestação, está muito pequena, teu médico pode escolher por, continuar acompanhando, se é muito pequena, ver, se começamos a ver que ela cresce, 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 eu tenho risco de que aqui comece a sangrar. E aí começa a sangrar, isto comece a se perder, diríamos a sangrar, com risco de se perder, e a trompa rompe. E nós temos um acidente, que precisa ir para a cirurgia de maneira urgente. Segunda situação, então, primeiro, expectativo é, vamos observar, como está crescendo isto, se realmente continua crescendo, nós vamos ter que agir. E o que acontece se, eu vejo que a gestação, não está crescendo? Existe a possibilidade, de você esperar, de você esperar, porque em alguns casos, não são muitos, poucos casos, a trompa sozinha, quando você vai ter um abortamento, isto é natural, você pode ter um abortamento, por quê? Porque ela parou, porque essa gravidez não foi para frente, então ela pode ser, pode sair, e a gente às vezes vai ver, que isto saiu, e a gravidez fica, que já parou, sem vida, sem possibilidades de evoluir, fica no, quando a gente vem no ultrassom, e você vê aqui, a gestação, fora da trompa, sem acidente, o que vai acontecer, teu corpo vai reabsorver, muitas vezes, você vai para a cirurgia, e quando você entra, você já viu, de que a trompa, não tem mais nada, mas bom, tomando unha de gato, o xia amarelo, é bom para desmanchar o ovário policístico? Não sei, não sei, não conheço, fiz o exame de raio-x, engravidei, porém, ectópica, retirei a trompa direita, e dois anos depois, tive duas ectópicas na esquerda, descobri ceno, fiz uso de medicação, seis meses, repeti o exame, tudo bem, permeável, contei positivo, posso correr o risco, de terceira ectópica? Sim, sim, e isto é muito importante, por que as vezes o médico faz, por que as vezes o médico faz cirurgia, e ele, a primeira tentativa é, a primeira tentativa é, de retirar, de retirar, essa gravidez, essa gravidez, pela trompa, sem necessidade de, sem necessidade de, sem necessidade de, de retirar a trompa, mas o que acontece, quando o teu médico chega, você tem, se a trompa está muito inchada, quando o médico chega, e faz o que se chama laparoscopia, a laparoscopia, a laparoscopia é, um tubinho pelo umbigo, nós vamos ver com uma câmera, e vamos ver qual é a situação, e aí definimos, se vamos fazer, fazer o abortamento disto, e tirar esse saquinho, na cirurgia, ou, se nós vamos ir, e vamos cortar aqui, cortar aqui, para retirar a trompa, mas como que eu decido isto? se eu vejo que a trompa, já está totalmente alterada, muito inchada, hemorrágica, aí nós vamos ter, que tirar essa trompa, por quê? se a trompa está muito hemorrágica, ou seja, toda inchada, preta, cheia de sangue, com hematomas, é muito difícil, que essa trompa, possa funcionar, bem, depois, então é por isto, também, imagina que a trompa, está sangrando, será que eu posso, tirar só a gravidez? se você está sangrando muito, existe o risco, de você ter uma, continuar com a hemorragia, terminamos a cirurgia, você continua com a hemorragia, e você tem um risco de vida, então por isto, é retirada a trompa, junto com a gravidez, a grande maioria das vezes, e quando, e quando você tem aqui, o ovário, o ovário precisa sair junto, não precisa sair junto, mas, muitas vezes, nós entramos lá, e tem sangue, por tudo quanto lugar, muito sangue, nós vemos, tudo aqui é um hematoma, e você precisa salvar, a vida dessa paciente, e é aí, onde o médico, as vezes isto aqui, está tudo grudado, está todo grudado, e ele precisa, fazer isto, é infelizmente, tirar, a gestação, da trompa, e ainda o ovário, é o mais indicado, é o ideal, não, não é o mais indicado, não é o ideal, mas, em geral, o médico tem, dificuldade, por, por causa, da grande quantidade, de sangue, ou porque aqui, já fez um hematoma, grande, e está afetando, também o ovário, e ele precisa, resolver o problema, para você, poder viver, de maneira normal, existe tratamento, com medicamento, sim, mas ele é mais difícil, e unicamente, quando temos, uma gravidez, muito pequena, detectada na trompa, e, que ainda, não tem, batimento cardíaco, e a maioria, das vezes, quando você, detecta isto, ou já tem, batimento cardíaco, ou já está, bastante, avançada, a gravidez, muito bem, doutor, então, tratamento, com medicamentos, unicamente, bem no início, com super acompanhamento, e não necessariamente, ele vai funcionar, abortamento, espontâneo, da trompa, para, teu corpo, e que teu corpo, reabsorva, existe, e depois, o tratamento, com cirurgia, no qual, você primeiro, tenta tirar, só a gravidez, e deixamos a trompa, se é que estamos, se é que a gente conseguiu, esse diagnóstico, super cedo, então, não tem sangramento ainda, você decidiu ir para a cirurgia, tentamos salvar a trompa, e se não, e se não conseguimos, porque já está muito grande, temos que tirar, a trompa, inteira, mas sempre deixando, deixando, isto não, se não, sempre cuidando, do ovário, e aqui me pergunta, trombofilia, tem relação, com a gravidez ectópica, não tem relação, e vi, algumas das perguntas aqui, muito importantes, falando disto, fiz laqueadura, 18 anos, estou querendo fazer, uma mini-fib, tem chance, Jane, depende de tudo, da tua idade, mas é uma boa opção, tive ectópica, tive que tirar para fazer, tive que tirar, fazer cirurgia, corria risco de hemorragia, e já tinha rompido, quanto tempo após, posso engravidar, pode engravidar, depois de dois ou três meses, que você já vai ter, todo cicatriçado, e na verdade, pode tentar engravidar, apenas você já tiver ciclos, tudo depende, da cirurgia, se foi aberta, se foi laparoscopia, quando laparoscopia, no mês seguinte, você já pode tentar, mas, Lorraine, consultem seus médicos, porque são eles, que vão dar as orientações, mais corretas, não eu, eu estou aqui, informando vocês, não dando orientações, de tratamentos, ultrassom com balão, não estamos no tema, remédio para desobstruir as trompas, passei pelo rompimento tubário, falta de assistência, e monitoramento adequado, infelizmente, quando, nós não sabemos, dessa gravidez, não conhecemos, só entendemos, só entendemos, quando começamos a sentir dor, e às vezes, essa dor, é porque a gravidez está grande, ou porque já está sangrando, às vezes, temos a trompa grande, e a mulher não sente nada, e eu lembro de um caso, que ela estava com um pouquinho de desconforto, mas não tinha dor, não tinha sangue, mas ela chegou no plantão, porque teve um pequeno sangramento, e ela sabia que estava grávida, sabia que estava grávida, e isto era, e isto era, eu acredito que, era um, não sei se era sábado, ou sexta-feira à noite, sábado de manhã, ou sexta-feira à noite, estávamos junto com o doutor Santiago Gil, da Argentina, mas ele, era o meu chefe, nesse momento, de residentes, não de residentes, mas do plantão, e chegou a paciente, eu acho que era sábado de manhã, era sábado de manhã, e, mas ele chegou nos contando, falando, doutor, estou grávida, estou por, por caçar, engravidei agora, esse último ciclo, e, só que tem um pequeno, uma pequena, senti, não sei, por que que diagnosticamos, mas o estado dela era perfeito, fizemos ultrassom de estação ectópica, o que que tinha de diferente, nós tínhamos chances de operar ela no sábado, ou operar ela no domingo, o que que iria acontecer sábado à noite, porque nós esperamos todo um dia, para operar essa paciente, sábado à noite, era o caçamento dessa paciente, então ela caçou, lá na igreja, com a festa e tudo, passou a festa toda, com sua ectópica, e, no dia seguinte, às 10 da manhã, a coitada estava se internando, no hospital, para a gente fazer a cirurgia laparoscópica, porque terça-feira, ela ia de lua de mel, então, foi uma gestação ectópica memorável, lembrei agora, quando estávamos falando das cirurgias, lembrei agora desse evento, muito bom, tomando chá, bom, isso já li, já li, já li, já li, perfeito, mais dúvidas ao respeito da gestação ectópica, oito anos que perdi, por isso perguntei, agora tenho a esquerda, as chances de uma ectópica novamente são grandes, perfeito, teve duas perguntas aqui, não sei se foi a mesma paciente ou não, o que acontece, sim, eu tenho, se eu tive uma ectópica, tiraram minha trompa, já tiraram minha trompa, o que acontece, eu posso ter chance de engravidar com uma trompa e os dois ovários, sim, assim como engravidamos a primeira vez, temos chances na segunda, só que é muito importante levar em consideração, que muitas vezes que eu tenho uma trompa afetada, é muito possível que a outra trompa, uma trompa afetada, é muito possível que a outra que está a pouquíssimos centímetros, ou milímetros, ela esteja também afetada, então quando nos engravidamos de novo, nós temos que saber que temos 50% de 10 mulheres que tiveram ectópica, se elas engravidam novamente, a metade pode ter uma nova ectópica, assim como aquela paciente que falou, doutor, eu tive uma ectópica, salvaram a minha trompa, e eu tive duas ectópicas de novo, então é muito esperado que nossa trompa, se ela já teve uma ectópica, como a causa é a trompa em geral, a causa é porque essa trompa não está funcionando bem, existem altíssimas chances de isto acontecer de novo, ah doutor, mas se eu tirei minha trompa e a outra, a outra pode estar totalmente normal, assim como a maioria das vezes, mas temos chances de que sim, possa acontecer de novo, e quem já teve uma ou duas ectópicas, sinceramente, o risco deve aumentar mais, não sei essa porcentagem, mas o risco aumenta realmente muito mais, então, e uma pergunta importantíssima também, doutor Júlio, eu já tive uma ectópica, mas a outra trompa ficou boa, pérvia na esteroção, pinografia, então o líquido, e o médico falou que ficou ótima, mas já levou um ano, um ano e meio, e eu não consegui engravidar, primeiro temos que fazer um espermograma, e ver que o marido esteja com tudo normal, quando confirmamos que está tudo normal, realmente as trompas, possivelmente sejam a grande dificuldade, vigilaparoscopia e hidrotubação, pode corrigir os cílios, aderência e desobstrução da trompa, hoje as cirurgias da trompa, tem pouquíssima eficiência, mas sinceramente, hoje com a técnica da fertilização in vitro, sabemos que são a minoria dos casos, que passam para a cirurgia, para resolver as doenças da trompa, conseguem uma gravidez, a doutora mais meio médico, falou que ele teve sucesso, sim, meu pai é ginecologista, ele faz recanalização da trompa, lá na cidade não tem fertilização in vitro, e ele tem muito sucesso, mas muito sucesso, ele não opera aqui no Brasil, mas tem muito sucesso, mas provavelmente, de todas as que ele opera, a maioria não vão conseguir ter resultados, e muitas delas vão ter que finalizar em fertilização in vitro, então, a cirurgia das trompas, hoje não é muito eficiente, vai ter alguma que funciona? Sim. A chance de ter uma ectópica novamente? Sim, já respondi, porque, bizarra história, diz a Mariana, sim, totalmente, mas foi um caso, onde a gente estava forçado, a fazer conduta expectante, porque não tinha rompido ainda, no dia seguinte, depois do casamento, essa paciente que foi para casar, foi no casamento dela, no dia seguinte, quando entramos na cirurgia, que foi domingo, estive de plantão de sexta para, de sábado para domingo, ela já estava com um pequeno sangramento, mas bom, cancelar a festa toda, preventivamente, sendo uma paciente que poderia pegar um táxi, às duas da manhã, e vir para o hospital, não tinha nenhum problema, e todo mundo feliz. Perfeito, Priscila, Priscila já teve uma ectópica, fez estilosopiografia, tem uma única trompa, está tudo bem, pediram um mapeamento de outras coisas, sim, é bom, mas, é bom, mas, provavelmente, a trompa seja uma das dificuldades, tem que ver todas as opções, Tive gravidez ectópica, não tinha dor, nem sangramento, pois meu B está alto, tomei injeção metrotexate, agora, dia 11, tive que retirar a trompa, quanto tempo posso tentar daqui, medo que aconteça de novo, tem que sentar com seu médico, a Simone tentou fazer tratamento medicamentoso, não foi suficiente, e teve que tirar a trompa de qualquer maneira, posso fazer FIVI, senão estou conseguindo menstruar, para fazer fertilização in vitro, temos que ter folículos, isso deve ter com teu médico, vamos ver, tive um ectópica, tirei a trompa direita, e a esquerda é saudável, porém, estou tentando um ano, e não engravido, Monique, acabei de falar disto, precisamos procurar, coitado do noivo, do noivo, desculpa, pessoal, muito obrigado, vamos ver mais duas perguntas aqui, vou esperar as perguntas de vocês, parabéns Dr. Júlio, Dr. David, muito obrigado, um especialista fantástico em fertilização in vitro, muito bem, meninas, quem está aí no Instagram, ou quem está no Facebook, se vocês quiserem, deixar comentários aí, depois eu vejo, no Instagram, se quiserem enviar mensagens, aí, podem enviar, sei que não consigo responder todas, tá bom, mas depois eu tento ir respondendo para vocês, com calma, por favor, fez esterossalpiografia, deu normal, mas meu cordo útero está bem fechado, posso engravidar, Tati, existem inúmeras causas, inúmeros fatores, que são os que agem durante a fertilização, tá bom, cromotubagem negativa bilateral, quer dizer que, quando fez a esterossalpiografia, colocou líquido, de nenhum lado apareceu, responde, Ludmila, põe tua pergunta, e eu respondo, mas não consigo procurar, todas, 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 vamos lá, com a última da Ludmila, vamos ver se ela consegue, se é que é, de gestação ectópica, doutor, já tive uma gravidez ectópica, e fiz mais duas tentativas, e não implantou, gostaria de fazer uma quarta filha, o senhor acha que consigo descobrir a causa, iniciei com 41 anos, leia, o fator mais importante para engravidar, é, é a idade, é o fator mais importante, então você tem que discutir com o teu médico, é muito bom saber que você teve uma gestação ectópica, porque quer dizer que teu corpo, já conseguiu gerar, embriões de qualidade, que conseguem produzir um embrião que se fixe, infelizmente se fixou no lugar errado, pessoal, muito obrigado, muito, muito obrigado, vemos aqui, quantas transferências, bom, depois eu vejo as outras, meninas, muito, muito obrigado para todas vocês, a última aqui diz, qual a chance do paciente com obstrução tubária, ter gestação ectópica, quem tem obstrução tubária, com a FIVI, sim, tem uma chance maior, como já respondi Ludmilla no começo, então, mas, é uma chance muito baixa, provavelmente, menos de 5%, provavelmente, muito obrigado pessoal, descartando, é, perdi as duas trompas com ectópica, qual a chance de engravidar com FIVI, depende da idade, então, quando nós temos, nós vamos, quando temos gestação ectópica, é muito bom, porque nosso corpo já conseguiu, com o seme do teu marido, produzir embriões, e esses embriões, deram gravidências, então, já é um ponto muito importante, a favor, ainda falta, colocar eles, dentro do útero, e que consigam evoluir, isto, você vai discutir, a chance de gravidez com teu médico, mas, é um ponto, a favor, para vocês conseguirem, uma gravidez, e, doutor, eu tenho 39, 38, 41, 42, 33, qual a taxa de gravidez, isso você precisa discutir, com teu médico, no momento que vai fazer, mas hoje, quando você tem obstrução das trompas, ou teu ectópico, e não conseguem engravidar, a fertilização in vitro, é, o tratamento, que consegue, fertilizar, e levar teus embriões, aqui no centro do útero, para que ele chegue, como se fosse natural, mas, com a ajuda da tecnologia, e dos médicos, ajudando para que tudo isso aconteça, muito, muito obrigado, para todos vocês, levamos já, quase, uma hora, como sempre, dizem, minhas amigas, doutor Júlio, não acredito, que você vai falar, só meia hora, 40 minutos, mas, é um tema, muito, muito interessante, temos ainda, para falar, mais uma hora, ou só da cirurgia, na verdade, meu objetivo, era falar mais da cirurgia, mas, outro dia, a gente fala, como é, exatamente, a cirurgia das trompas, mas, acho que ficou, bastante claro, para todas vocês, quem está assistindo agora, e acabou de entrar, eu sou o doutor Júlio Ojeti, ginecologista, especializado em fertilidade, e, toda sexta-feira, às sete e meia da noite, estamos aqui, discutindo temas de fertilidade, no bate-papo da fertilidade, muito, muito obrigado, muito obrigado, pelos gostei, pelos likes, aí, que estão pondo no, no Facebook, muito obrigado, por compartilhar no Instagram, infelizmente, hoje caiu no YouTube, mas, agradeço a vocês, e espero vocês, sempre me seguindo, e, compartilhem, com, nos grupos, compartilhem no WhatsApp, compartilhem no Instagram, compartilhem, porque, isto, provavelmente, pode ajudar, muitas mulheres, assim como, vocês todas, que estão aí, ao vivo, hoje, mais de 40, 50 pessoas, se sentem ajudadas, vocês podem ajudar, outras pessoas, muito obrigado, tenham todas, um ótimo, final de semana, estou torcendo, por vocês, até a próxima, até a próxima,